Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugins e hoje nós vamos falar deste instrumento aqui trazido pela Waves que é o ElectroGun 80 Piano e esse instrumento de cara, eu vou dizer já uma certa diferença que ele tem você pode me perguntar, mas eu não posso, sei lá, pegar qualquer sample de piano elétrico e colocar aí que vai dar na mesma não, este plugin é uma simulação de um piano elétrico que ele funcionava da seguinte forma é um piano acústico que eles colocaram captadores elétricos nele e daí fica com som muito característico então é como se fosse um violão elétrico, basicamente seria isso e por isso ele tem esse som tão peculiar e a qualidade dele é imensa outro ponto importante de se falar sobre esse plugin já na introdução aqui é que esse plugin aqui, ele não vem no sample quando você pega o plugin você precisa ir lá no site da Waves e baixar o samples para você ter o instrumento então dito isto, já espero que nesse tempo que eu fico enrolando você já se inscreveu no canal já mandou esse vídeo para um coleguinha e já deixou aquele like, certo? então sem mais delongas, bora para o vídeo aqui ó, esse instrumento não é muito difícil de você trabalhar com ele aqui você tem a curva do velocity o que é isso? o velocity é o que determina a sensibilidade das teclas aqui você vai conseguir se tocar um som mais suave e um som mais forte, seria basicamente isso e aqui você define o, entre aspas, peso das teclas, certo? então com o piano, ele já tem a tecla pesada diferente do teclado, do controlador então aqui você vai conseguir, bem entre aspas, simular esse peso claro que nunca vai ser igual mas faz diferença na hora que você vai tocar aqui nós temos essa outra função, o format, que é o seguinte para baixo aqui ó ele meio que dá uma bafada só que para cima às vezes ele dá uma certa distorcida na afinação ele abre mas ele dá uma certa distorcida, certo? o man aqui é basicamente o volume o volume do sample o key up aqui é o seguinte é quando você solta as teclas o piano, quando você está tocando um piano acústico ele faz um barulhinho e esse key up aqui é exatamente a quantidade desse barulhinho você vai escutar, mas tem que prestar muita atenção para você conseguir escutar esse outro aqui ó esse, esse, não sei como vai pronunciar acho que é math então, o que que acontece? isso aqui, quando você está no piano acústico a tecla faz um barulho quando você aperta que é o som do mecanismo do martelo porque o piano, o mecanismo dele funciona como um martelo batendo na corda então basicamente esse aqui regula este som esse já é muito mais claro de se ouvir do que o key up aqui certo? então é isso que essas duas teclas fazem lembrando que já como disse na introdução isso aqui é um piano acústico com um sistema elétrico esse aqui ó é o controle do pedal o pedal é normalmente é o pedal de susten né? o que que é o pedal de susten dentro do piano e tem como se fosse uma harpa e se você não tivesse algo para abafar essas teclas soaria eternamente ficaria embolado tipo isso aqui ó ficaria assim ó tudo embolado então o que que acontece? quando você tem lá dentro do piano existe um abafador que quando você solta o pedal ele segura as cordas para ficar o som seco assim ó certo? quando você aperta ele tira o abafador e quando você solta o abafador coloca nas cordas o pedal ele serve para você controlar quando esse abafador vai para as cordas ou não então aqui é a quantidade que o pedal vai atuar então aqui por exemplo apertei o pedal sustenta agora eu vou soltar o pedal parou então aqui dá para você brincar com os ritmos então é uma série de coisas que dá para fazer aqui é um compressor não é tão violento e aqui essa função sustain resonance é o seguinte quando você toca também no piano existe um negócio chamado vibração por simpatia mas o que diabos é isso? isso é o seguinte quando você toca um dó lá no piano como são cordas como eu disse é uma harpa como se fosse uma harpa que tem lá dentro quando você toca um dó todos os outros dós eles tocam junto então cria um efeito de ressonância quando você toca um mi todos os outros mis vibram e isso se chama vibrar por simpatia certo? porque é um deslocamento no ar e eles identificam a frequência e faz com que essas outras cordas vibrem é uma questão física não briguem comigo não fui eu que inventei então isso aqui controla exatamente isso ó principalmente só que isso aqui vai funcionar quando? quando você aperta o pedal porque se você apertar uma tecla o abafador está preso nas outras teclas então não vai suar agora olha quando eu aperto o pedal tá vendo? ó vou montar um acorde entendeu como funciona? isso aqui é uma coisa bem curiosa quem toca qualquer instrumento acústico pode perceber isso se você toca violão por exemplo pega uma corda solta por exemplo pegue o lá e toque um lá preso em outra corda claro que não seja lá você vai ver que a corda lá do seu violão vai vibrar certo? aqui nós temos uma seção de equalizador certo? então aqui você vai aumentar os graves aqui nós temos uma seção de equalizador agudos aqui o volume e aqui o limiter ou seja, para não estourar o som vamos aqui para a parte o rack de efeitos aqui você desliga todo mundo aqui você vai ligar e desligar cada efeito em cima e aqui embaixo você tem os controles dos efeitos aqui esse primeiro controle é o trêmulo ou seja é um som que no caso, por exemplo, do violino é uma sequência é uma sequência bem rápida de notas repetidas então ele quase vai funcionar como se fosse um vibrato nesse caso mas não é a mesma coisa vou colocar aqui basicamente é isso aqui nós temos o alto pan que é quase auto-explicativo que é jogar para um lado e para o outro o som que é um efeito legal de trabalhar mas não se o instrumento estiver muito na cara se você estiver trabalhando com esse instrumento de forma solista não é muito legal fazer isso muito exagerado um leve movimento acaba transformando ele quase no efeito binaural aqui o phaser que é aquele efeito que a gente quer controlar mas não quer que tenha nas nossas mix coros E o perfil é um verbo, né? E o perfil é um verbo, né? Dá pra criar uns efeitos bem psicodélicos aqui, né? Super bonito instrumento, fazia muito tempo que eu procurava um piano elétrico de qualidade. Olha que eu tenho vários samples aqui, eu tenho da Rolly, tenho vários do Contact, mas não tinha encontrado um instrumento com essa qualidade. Vale muito, muito, muito a pena, certo? Eu agradeço a você que chegou até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.